O prefeito de Hortolândia lançou mão do decreto 5.204, que estabelece quinta-feira, dia 6, véspera da sexta-feira santa, como ponto facultativo. Na prática, significa que o funcionalismo público terá uma extensão do feriado e essa semana conta com apenas três dias úteis. O decreto foi publicado pela prefeitura de Hortolândia na edição 1809 do Diário Oficial Eletrônico do município. Com isso, o horário de trabalho nos órgãos municipais se encerra na quarta-feira, dia 5, sendo estabelecido na segunda-feira, dia 10, no horário comum de cada órgão. A prefeitura prestará os serviços essenciais em gestão de plantão, como os conselhos tutelares, do atendimento de saúde e bem-estar animal, SAMU, UPAs e Hospital Municipal, bem como da segurança pública. Da mesma forma, na quinta e sexta-feira, a coleta do chamado lixo doméstico será mantida, parando no domingo, dia 9. A coleta seletiva, isto é, a coleta de resíduos recicláveis, será feita normalmente no dia de ponto facultativo e no feriado, na Iara Lourenço, para Rede Todo Dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.